Ah 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 Caralho Nossa O cara tava do meu lado Putz Tava esperança O Jassu tava correndo do lado do maluco E aí Ele tava corrigindo pro maluco Tá ligado Agora o véio não tem que ser esperado Que isso O Jassu O Jassu O Jassu O Jassu É isso É isso O Jassu O Jassu Obrigado.